Hoje vencemos a nossa primeira batalha. Mas a guerra, irmão, ela tá só começando. O governador pediu sua cabeça. Quando ele vim buscar? Ele mandou a mim. A gente pode fazer negócio. Como você tá, Edinho? O novo secretário tá com carta branca pra fazer o que ele quiser aqui dentro. Cobrando arrego milionário pra não subir geral. O quê? Não podemos vacilar. Quem é que vai me ajudar? A Darlene. Por que que confiaria na palavra de uma rata? Vou ter que ficar aqui negociando com a mulher de vagabundo lá, dono de quadrilha, mano? Quem tá metendo o papo aqui sou eu. Você é a regra pra mulher. Quem é que decide o que é justo? Vem, doutor. Direitos humanos é pra humanos direitos. Se eu digo que a irmandade não vai fazer o que você quer, você obedece. É o proceder. Daqui vocês só saem direto pro inferno. Ali não é pra gente como a gente, Marcel. Você tá do lado dele, Cris. Eu sabia que ele tava mentindo pra vocês o tempo todo. Há quanto tempo vocês tão usando a minha facção das minhas costas? Confirme, gente, hein? Se for pra ter futuro... O futuro da irmandade sou eu. Que é doutora. Que é doutora.